Fala galera, aqui é o professor Matheus Juca de Matemática e a gente vai agora resolver uma questão bem interessante sobre função do primeiro grau. Me acompanha aqui na leitura do enunciado. Uma empresa presta serviço de abastecimento de água em uma cidade. O valor mensal a pagar por esse serviço é determinado pela aplicação de tarifas, por faixas de consumo de água, sendo obtido pela adição dos valores correspondentes a cada faixa. Faixa 1 para consumo de até 6 metros cúbicos, um valor fixo de R$ 12,00. Faixa 2 para um consumo superior a 6 metros cúbicos e até 10 metros cúbicos, tarifa de R$ 3,00 por metro cúbico ao que ceder a 6. Faixa 3 para consumo superior a 10 metros cúbicos, tarifa de R$ 6,00 por metro cúbico ao que ceder a 10. Sabe-se que nessa cidade o consumo máximo de água por residência é de 15 metros cúbicos por mês. O gráfico que melhor descreve o valor de P em real a ser pago por mês em função do volume V de água consumido em metro cúbico é... Então vejamos aqui, são três faixas, então esse gráfico tem que ter três formatos. Ele disse que até 6 metros cúbicos, até 6 metros cúbicos, o valor pago é fixo, então ele é constante, função constante, uma reta horizontal, aqui paralela ao eixo X. Depois o valor vai começar a subir de 6 até 10. R$ 3,00 por metro cúbico, então ele sobe. Até que chega no ponto do 10 e ele vai passar a subir o quê? Mais rápido, porque ele sobe agora a R$ 6,00 por metro cúbico, então você bota uma reta mais inclinada aqui para cima, até o ponto aqui que ele disse que é de 15 metros cúbicos por mês. E aí você tem esse formato, começa constante, começa a crescer e depois cresce mais rápido. Qual é o gráfico que tem esse formato? O único gráfico que é constante, cresce e depois acelera o crescimento é a alternativa A. Então a alternativa A é a resposta correta da questão. A gente volta a se encontrar no próximo vídeo. Até lá!